Boa tarde, galerinha! Hoje vamos ter uma brincadeira! Convida a mamãe, convida o papai, convida toda a sua família, arruma umas cadeiras e vamos brincar! Vamos lá! Mas vale a pena sair, daqui a pouco eu volto a brincar e vou ganhar! Vem com a gente dançar! É hora de cavar, nós vamos cavar também! Mexa a cintura com o chuchu... Gostaram da brincadeira? Aqui a gente adorou! Esperamos que vocês coloquem uma música bem animada e não esqueçam de mandar para as profs aqui ver! Beijo! Boa semana!